Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo. Hoje eu estou aqui pessoal, mais uma vez no GTA V Online, fazendo mais uma corrida muito louca. Essa daqui é mais louca ainda porque é um desafio de BMX e como o nome já diz, parece ser bem hardcore, hein mano? Então vamos lá, eu consegui trazer aí algumas pessoas, convidar algumas pessoas, só que eu não conheço ninguém, tá ligado? Eu estou cheio de desconhecido aqui na sessão, mas isso pouco importa. Quanto mais gente tiver, mais engraçado é o negócio, né? Vamos lá então, vamos ver no que é que vai dar essa missão. Vamos lá, bem jogadinho. Eita, já começaram violentos os caras, hein mano? Já começaram batendo em mim e me derrubando ali. Eu fui bem de boas porque aqui eu não coloquei nessa em modo fantasma. Vamos lá, tem um cara que está em primeiro já. Aqui é bem simples, o pessoal já vacilou ali, ó. Não pulou certo. Aê, eu estou em primeiro, pô. Ali é o prédio da FIB e da IEE ali. Dá a réquil de boazinha. Agora tem que pular para cá. Isso aí. Se é hardcore, mano, quer dizer que tem que pular com o seu BMX, você está ligado. Ó, já fiz merda aqui. Não consegui pegar o CP. Tinha que ter acelerado mais. Eu tenho que cuidar isso, não posso ir muito devagar. Tem que ir rápido, né mano? Vamos ver se agora eu consigo ir para o outro lado, aí. Eita, aqui vai ser foda, hein. Aí, aí, aí. Consegui. Vamos lá. Vai, pedala, 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 pedala. Aff, mano. Ai, meu Deus do céu. Essa parte aqui é meio chata, ó. Ai, consegui. Ah, não acredito que ele... Não, mas que cara, filho da puta, mano. Sério, a única coisa que eu não gosto muito de GTA V, pessoal, é esse controle com a BMX. Tipo, ele demora muito para responder. Olha só. O clique vai pular bem antes e ele não pula. Não é que nem no GTA Sanders, tá ligado? GTA Sanders é bem rapidinho de responder. E não importa o quão longe que a gente vai, ó. Só vamos ver aqui, ó. Começar a pedalar, ó. Estou segurando o botão aqui para pular e ele não pula. É bem bugadão mesmo. Pronto, a hora de conseguir, ó. Vamos lá. Eita, vamos conseguir? Ah, o serpente pegou. Isso é que importa, né, mano? Essa comida... Essa comida... Essa corrida aqui é... É fodinha mesmo, hein, pessoal. Ah, tá louco. Cheio das empreitadas aqui. Ficar pulando nisso, pulando naquilo. Pulando naquele outro. E agora? Onde é que tem que ir? Segundo mapa é ali embaixo. Não é embaixo, então. Ah, aqui é o final da corrida já. Ah, acabamos em primeiro ainda, hein? Ô louco, mano. Essa corrida aqui, ela é um pouquinho chata, porque, como eu disse, né, BMX é meio chatinha para se controlar. Mas em quando ela não pula, ela traz um pouco para pular. É meio bugado essa BMX aqui no GTA V. Não é que nem no Sandras lá que... É só segurar o botão e soltar que ele pula de boas. E tem bastante gente aqui no início da corrida, hein, mano? Ah, bastante gente vai tomar a NC. Olha aqui, o cara tá dando muita ré, mano. Essa aqui é a primeira... Primeira reta do negócio. Vamos ver como é que se assiste outras pessoas. Será que clica a X, né? Em cima do nome da pessoa que já muda a câmera. É isso mesmo? Ah, o cara não saber como é que se mexe no GTA V é foda, né, mano? É que, galera, eu joguei muito pouco multiplayer no GTA V, sabe? Joguei muito pouco mesmo porque eu não tenho amigo que joga. Então, sei lá, não procurei jogar, sabe? Eu gosto de jogar coisa com os amigos mesmo. Bom, tem bastante gente conseguindo terminar a corrida já. Ó, esse aqui tá no finalzinho já. Só que eu tava com o cara caindo, né, mano? Daí sim. Bom, pessoal, então acho que eu vou ficando com o vídeo por aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, não se esqueçam de avaliar aí, deixando o like de vocês. E adicionando também o vídeo aos favoritos. Me digam nos comentários o que acharam, tá? O que vocês estão achando desses vídeos de GTA V aqui online. E se quiserem dar uma sugestão, alguma dica, podem comentar aí à vontade. Que eu sempre leio os comentários e respondo a todos vocês. E não se esqueçam de baixar também aí o aplicativo do Google Chrome e do Mozilla Firefox. Que avisa aí, assim quando sai um vídeo novo no canal pra vocês. Beleza? Então, isso é o Pátria Cadá. Valeu, falou. Tô mostrando o dedo no meio pra todo mundo porque eu ganhei nessa porra. Até mais e fui!